Estou aqui, há uma chuva de incerteza sobre mim Eu não sei se dou o meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me beijar, por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul no seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei por que estou aqui Basta ver o seu olhar pra desistir Eu não sei por que insisto assim Tá na cara, você não nasceu pra mim Eu te amo, sem ter nada de volta Sou um anjo guardando a sua porta Claro como o céu no despertar Lindo como o azul no seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei por que insisto assim 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 Eu não sei por que insisto from Você não sei por que insisto assim E aí 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 E aí